Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucivaldo, membro da Comissão Nacional de Marketing e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante na nossa atualidade, que é a fotografia esportiva. A fotografia tem se tornado um recurso muito importante nesse momento onde nós somos obrigados a entrar no mundo digital e por meio de redes sociais divulgar o nosso trabalho. A fotografia esportiva não é diferente, nela nós colocamos o nosso trabalho em evidência e fazer isso de maneira eficiente é importante para que a gente tenha um canal de comunicação livre entre nós e o nosso público-alvo. Dessa maneira, a fotografia esportiva tenta mostrar o nosso cotidiano de treinamento dentro das academias, criando não só uma impressão em quem consome esse material, mas também que a nossa identidade visual seja publicada. Sobre a construção da identidade visual, nós temos que entender que as redes sociais são uma janela, uma porta de entrada para novos clientes e tudo o que está postado lá mostra um pouquinho do nosso trabalho. Então é interessante que nós tenhamos um cuidado ao formatar as nossas redes sociais para que crie não só um ambiente de fácil transmissão de informação, mas que também quem consome o nosso trabalho seja levado a nos procurar como professores, como atletas, como treinadores, por exemplo. E para que eu consiga criar essa identidade visual, é necessário que eu tenha algumas ferramentas. Uma delas é a fotografia. Dentro dela, nós temos alguns recursos que nós podemos utilizar para poder potencializar essa informação, ou seja, essa transmissão de informação. A criação da identidade visual é muito importante para que nós possamos passar ao nosso público-alvo, no caso o consumidor, parte do nosso trabalho e a metodologia que nós utilizamos para treinar. Dessa maneira, nós conseguimos recrutar mais pessoas para conhecer o nosso trabalho e assim provavelmente buscar o nosso serviço como um serviço confiável. A criação da identidade visual passa por alguns quesitos, que são clareza na transmissão de informação, elegância e simplicidade. Ou seja, as fotos esportivas têm que conter apenas a informação necessária para que o meu cliente entenda o que eu quero passar. Então isso tudo está contido em uma única imagem que pode transmitir essa sensação e essa informação a quem está do outro lado buscando um prestador de serviço. Dentre os três requisitos citados, é importante que haja harmonia entre a clareza, a simplicidade e elegância. Dessa maneira, criando um fluxo de imagens que leva o seu cliente a querer consumir o seu produto. E para que alcancemos esses objetivos, é necessário que nós utilizemos de alguns recursos para melhorar a nossa fotografia, principalmente a composição e a iluminação. A composição é a maneira com que você conta a história de cada foto. Ou seja, cada elemento dentro da fotografia ajuda a contar ou a passar a ideia que você quer transmitir. E a iluminação é o segredo para que você tenha fotos mais nítidas, mais bonitas, mais vivas e que chamem mais atenção. Dentro da iluminação, é importante que nós entendamos como funciona a luz e como ela interfere na qualidade da nossa foto. Sempre que nós trabalhamos com fotos sem iluminação artificial, é interessante que nós busquemos fontes naturais de luz que iluminem bem a nossa fotografia. Dessa maneira, trazendo cores e trazendo nitidez para a história que nós queremos contar. E para exemplificar o que eu estou dizendo, eu vou mostrar para vocês algumas fotos tiradas no último campeonato brasileiro em Sorocaba. Espero que vocês gostem. Em fotos dentro da academia, é interessante que nós busquemos essas fontes de iluminação externa. Uma janela, uma porta, tudo que possa dar clareza ao nosso objeto, que no caso seria a pessoa que está sendo fotografada. Assim, eu consigo não só iluminar bem a minha cena, mas também colocar mais vida na minha imagem. Então, a recomendação é, busque sempre os pontos mais iluminados do seu ambiente de trabalho, da sua academia, do seu box, para que você possa ter um melhor aproveitamento das suas imagens. Espero que eu tenha ajudado e nós nos vemos nos próximos eventos. Um abraço. Us.